O objetivo do componente 3 é avaliar e orientar as estratégias de educação, informação e comunicação produzidas pelo Ministério da Saúde, no controle do vetor Aedes aegypti e as arboviroses, dengue, zika e chikungunya. O projeto ArboControl está percorrendo o Brasil inteiro para conhecer as ações realizadas no controle e combate ao mosquito pela comunidade, professores e profissionais da saúde. Foram selecionados 3 municípios de cada região de acordo com 3 critérios. São eles, os últimos dados de Lira, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, ter aderido ao PSE, Programa de Saúde nas Escolas e ser de caráter urbano. Legenda Adriana Zanotto